Aplausos Chico falando pra se inscrever É isso aí, porque lá vem o Bahia Vem com o Willian, deu na direita pro Everton Bateu Pra direita Cruzamento de Patrick Mais uma vez, Everton Gol E o campo, Jefferson Douglas Viu a passagem do Dudu, o passe é pra ele Ganhou o Dudu, fez o passe Por dentro, atenção, chega a Everton Gol Todo exprimido no campo de defesa Tomou sete gols E tem Bahia O Bahia continua na disposição Tem Bahia, tem Everton, tem Everton, tem gol Tem que espaço Não consegue, agora sim Abriu bem o jogo, linha de fundo, cruzamento Rasteiro, Everton brigou Consegue marcar o gol 42 minutos autorizado Vai chutar o gol Bateu a bola perigosa Bateu o roubo Vai sobrando o rebote Pra trás, o bater É gol Tá no fundo da rede Olha a levantada na área O toque de cabeça Olha o chute pro gol Bate e rebate Gol Olha o Bahia Tenta se impor João Vitor Boa bola Ela parou a Everton Sobrou Vai bater pro gol Boa bola Do Matheus Lins Pro André Preparou Levantou Segundo pau Tentou dominar Conseguiu Everton Gol Bolaço Assim como o Bahia sentiu os dois gols O Vitória sentiu o gol sofrido Mas ainda controla Lá vai o Bahia Olha o Bahia Robert Riquelme tava lá do lado de fora da área Rian Cruzamento A bola sobrando Gol É Everton Camisa 7 O que é isso Que final Com velocidade Quem sabe pode ser um bom momento para o Bahia Foi puxado Tá valendo tudo Olha a chegada do Bahia Everton vai embarcar Bateu Gol Até em cima Disse Talvez Olha o Bahia De novo Vamos com o Bahia Everton arriscou de longe Que pancada Bola batindo Travessão Volta ainda Boa esticada No traço Ganha bem o Bahia Ganha bem Raí Bola na entrada da área Ganhou Everton penetrou na grande área Bateu cruzado Olha mais um Batida pro gol Gol Olha o Bahia Descendo Descendo com o Everton Perigoso Camisa 7 Já fez um gol aqui Olha o Everton Cortou Tocou no meio Marcelo Rian Dominou Tocou Chute pro gol Laço do Bahia Quem se embola dentro da grande área Temos mais 7 minutos de acréscimo Como já disse o Jackson Vamos até 52 Olha o chapéu do Everton Mandou um banho ali pra cima Do defensor do Voto Poranguense Deu aquele passe açucarado Vai pintar gol do Bahia Senna Senna tá aqui também Bola cruzada pra área de cabeça Zaga do Vitória Fasta Sobra com o Bahia Sobra dentro da grande área Passe pra trás De novo Tenta Everton Ganhou Linha de fundo Bateu cruzado na segunda Travele O gol cabeçada pra fora Já assinou E o Ceará também tem chances de classificação O Bahia tenta Lançamento na ponta Lançamento longo Bola cruzada pra grande área Everton cruzou Sai do gol Cabral É penalti Tirou perigo A bola sobra com o Willian O jogo fica um pouco mais aberto Agora sobrou nos pés do artilheiro Everton vai bater Cruzado Patrick autorizado Perna direita na bola Cruzamento fechado Na segunda trava Subiu Everton Desviou de cabeça Passou muito perto Avança no campo de ataque Consegue o passe pra Everton Girou pra cima do marcador Vai pra jogada individual Everton Conseguiu fazer belo drible ali Entre as pernas Do jogador da Juazeirense E virou o jogo pra André Briga pela bola ali no campo de defesa É Juazeirense Leva melhor o camisador Esbreno Que parte velocidade aqui Pro lado direito Everton já vem com ele Faz a roubada de bola Tranquilo O passe não foi tão bom assim Briga, disputa Recupera o Everton Sem falta Patrick Verão Aberto na esquerda Yeah Uh, levantou demais o pé ali também Mas não tocou em ninguém Vem o Bahia, Everton Passe mais atrás, recebeu ali O Marcelo Rian, girou a jogada Limpou o pé na direita Vem finalização de Canhota Gol Vem finalização de Canhota Vem finalização de Canhota Vem finalização de Canhota A Ponte estava num momento legal no jogo Everton tocou na frente pro Davos Chega tirando Tiago O foguete teve desvio Bateu no próprio companheiro, o Bahia recupera Vem com pressa, tá tudo embolado Congestionado, o Rinaldi tá na marcação Bahia se manda com o Everton Agora deu uma acelerada boa Até o zagueirão do Bahia foi pra dentro Iago, ajeitou pro Patrick Colocou no chão, ajeitou pro Everton Tentou devolver, deu certo Veio o Iago, invadiu a área, tocou pra dentro E aí E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal. 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 Everton. Faz a jogada. O Everton traz por dentro. Olha a falha do Michel. Vai pintar o gol. É festa. Errado o Michel. Veio o João Vítor. Tentou a jogada. O passe. Mais à frente. Everton. Choco. Vai pintar o primeiro do Bahia. Olha o rebote. É festa. Jefferson Douglas. Tenta o passe pelo meio. Bate na marcação. Volta pro Bahia. Recebeu Everton. Vem o artilheiro. O Everton fez o passe pro Iago. Na trave. Quem passa e se proteger nesse momento. Aí vem saindo pro jogo ali. O Patrick. Recuperação de bola da equipe do Bahia. Vem dessa de velocidade lá com o Everton. Olha o toque a fim de profundidade. Olha a chance da virada do Bahia. O Bahia é melhor nesse segundo tempo. Quem sabe aí a virada que pode ser agora. E vem com o lançamento direto pra área. Vem no domínio o jogador que é o Everton. Encara a marcação. Puxa pra perna direita. Passe atrás com o João Vítor. Armou pro chute. Passa perto o Pedro. Puxa pra perna direita. O jogo vem na velocidade, André. Faz o break. Tenta ver a melhor opção. Toca com o Everton. Everton traz o jogo pro meio. Arriscou um chute no travessão. Arriscou um chute. Dribble. Riquelme. Devolução de primeira. Gira a bola. O Robert mata no peito o Everton. Clareou pra perna direita. Ataiou o artilheiro do Bahia. Yuri. Quase entrega. Chega a marcação do Bahia. Robert consegue a recuperação. Faz o passe. Olha só o Everton. Não tentou cavar. Não deu certo. O goleiro pega. Escanteio pro Bahia. E agora sim a arbitragem. O goleiro pega. E agora sim. Se inscreva. Se inscreva. E fica com ela. Jogou para a área. Riquelme dominou. João Vitor limpou. Batida cruzada. Passa perto da...